Olá, para você uma boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União foi votado na madrugada desta quarta-feira na Câmara dos Deputados. O texto base foi aprovado, mas ainda falta a apreciação de quatro destaques. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. Está mantida a proposta que alonga por até 20 anos o pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A votação ocorreu na madrugada de hoje com 282 votos a favor e 140 contra. Entre as contrapartidas dos estados está a criação de um teto de gastos públicos que não pode ultrapassar o do ano anterior, acrescido apenas da inflação. Foi retirado do texto a exigência que determinava que estados e Distrito Federal não concedessem reajuste aos servidores públicos pelo prazo de dois anos. Agora os deputados votam quatro destaques que ficaram pendentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a aprovação desse projeto é importante para conter o crescimento das dívidas públicas dos estados. Esse congelamento de gastos é muito importante, é uma sinalização fundamental que a gente vai estar olhando para frente, não apenas uma política de redução do déficit primário do governo federal, mas também dos estados brasileiros. Essa foi a grande conquista e acho que a conquista mais importante. Finalizada a votação aqui na Câmara, o projeto segue para análise do Senado. De Brasília, Ney Pereira. E vamos agora chamar a repórter Carolina Becker, que está lá no Palácio Planalto. Ela tem mais informações sobre esse projeto de renegociação das dívidas dos estados. Oi Carol, boa tarde. Oi Leandro, boa tarde. Pois é, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou como positiva a aprovação pela Câmara desse projeto de lei. Ele disse que é o primeiro passo para o reajuste estrutural das despesas públicas em décadas. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, está reunido com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaff, e da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Vieira. Ainda esta tarde, Michel Temer se reúne com o prefeito do município de Tietê, São Paulo, com representantes do Instituto Talento Brasil e também com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Leandro. Obrigado, Carol, pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente aqui no estúdio. E uma fiscalização do Ministério do Trabalho encontrou cerca de 3.500 trabalhadores em situação irregular na Vila Olímpica do Rio de Janeiro. Segundo a nota emitida pelo Ministério, os funcionários de bares e restaurantes do local estão atuando em jornadas sem controle de duração e com condições precárias para a alimentação. As empresas responsáveis pelo serviço foram chamadas para prestar esclarecimentos e assinar um termo de ajustamento de conduta com medidas para resolver os problemas. O Ministério do Trabalho mantém sete equipes de fiscalização permanentes no Rio durante o período das Olimpíadas. E turistas estrangeiros que vierem à Brasília assistir os jogos de futebol das Olimpíadas terão um serviço inédito oferecido pela Polícia Militar. Já está funcionando um número para receber ligações e mensagens via WhatsApp com atendimento trilingue até o dia 13 de agosto, quando ocorrerá o último jogo da Olimpíada em Brasília. O número é 61, que é o DDD de Brasília, 991505577. Está disponível para ligações e mensagens a qualquer hora. Policiais fluentes em inglês, espanhol e francês foram treinados para oferecer orientações por meio do aplicativo ou até mesmo fazer atendimento presencial. O serviço é oferecido pelo Batalhão de Policiamento Turístico. E uma campanha pretende acabar com o clima de hostilidade entre Brasil e Argentina. A ideia é levar a amizade que rola dentro das quadras para as arquibancadas. Brasileiros e argentinos, são amigos ou essa rixa é só de futebol? Vamos descobrir. Brasileiros e argentinos, são amigos? São amigos. Só no futebol, um pouco contrariado, mas sempre amigos. Brasileiros e argentinos, são amigos? São, com certeza. Não tem problema nenhum, não. Quer dizer que essa rivalidade é só no futebol? É, eu acho que essa rivalidade fica mais no futebol, né? Nos outros esportes a gente tem que ser mais amigos e vencer os grandes medalhões aí juntos, né? E no rugby, quem ganha? É isso a questão. Seja qual for o esporte, a verdade é que ninguém nega a rivalidade, mas todo mundo garante que ela não sai dos campos e das quadras. Só a rivalidade fica dentro do campo mesmo, fora todo mundo amigo. Amigos, amigos, sim, sim, sim. Uma caipirinha e tudo bem. Para transmitir às torcidas a importância de incentivar as equipes, sem desrespeitar os adversários, os governos do Brasil e da Argentina vão lançar uma campanha. E os protagonistas não poderiam ser melhores. Essa integração começa com os atletas. A gente tem mais de 200 países na Vila dos Atletas convivendo em harmonia e essa harmonia tem que ir para as arquibancadas. Os atletas dão exemplo, dão bons exemplos. A convivência entre Brasil e Argentina sempre foi muito positiva entre os atletas. Respeito acima de tudo. Na festa, vale até brasileira torcendo para a Argentina. Eu sou brasileira, mas sou falástica pela Argentina. No coração nós somos brasileiros e somos família. É tudo do espírito olímpico. A Olimpíada, a razão da Olimpíada não é a conquista da medalha de ouro. A razão da Olimpíada, quando foi criada em 1896, é você ter um mundo sem fronteiras. Então é isso que a gente tem que buscar nos Jogos Olímpicos e que o torcedor brasileiro e argentino entenda o real significado. A rivalidade não faz parte do esporte. A hostilidade não faz parte do esporte. O que faz parte do esporte é a rivalidade. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.